E agora o programa forma está aqui na TudoGas House banho e cozinha que fica aqui no caminho do Ribeirão Shopping na rua Inácio Luiz Pinto 459 e hoje eu converso com o Hamilton que faz parte aqui da equipe de vendas técnicas da loja e vai contar pra gente sobre os aquecedores a gás pra ter um banho com um conforto muito melhor, um maior conforto com os aquecedores da Inácio, essa marca fantástica presente em todo o mundo e presente aqui também na TudoGas House de Ribeirão Preto. Hamilton, então conta pro pessoal de casa sobre os aquecedores a gás da Inácio que o pessoal encontra aqui na TudoGas House. Fabinho, primeiramente bom dia, obrigado pela visita. É o seguinte, os aquecedores da Inácio que nós vendemos, pra o cliente poder fazer uma compra com o dimensionamento correto, o ideal é estar vindo aqui na TudoGas House, por quê? Porque nós temos um showroom funcional, como você está mostrando aqui nos aquecedores em funcionamento junto com os chuveiros, por quê? Porque pra compra correta do aquecedor da Inácio é necessário dimensionar os chuveiros, pra saber qual que é a vazão ideal, a pressão de água do mesmo, pra quê? Pra que isso, verificando a utilização do cliente, a simultaneidade do uso disso dele lá na residência dele, dimensionar o aquecedor ideal, né? Nisso, ele economizando na compra ou não, podendo comprar um aquecedor mais potente ou menos potente com isso, né? A marca é muito importante, né? Porque a Inácio é uma das marcas mais conhecidas no mundo inteiro, né? Que tem o maior custo-benefício, a maior qualidade também, né? Por isso, lógico, que é o sucesso que é a Inácio e que o pessoal também encontra aqui na TudoGas House. É uma marca japonesa, né? A maioria das pessoas não conhecem que ela é uma marca japonesa e tem fábrica no Brasil. O que acontece? Esses aquecedores da Inácio digitais são fabricados numa fábrica em Mogi das Cruzes, o que barateia a logística, a peça de reposição, o que fica mais fácil, a assistência técnica. Então, a Inácio é a líder mundial desse tipo de aquecimento, que é chamado aquecimento de passagem, né? Que a água passa por dentro do equipamento e já sai aquecida pros pontos de consumo. Então, é um equipamento de excelência mesmo. E costumam dizer que é a Ferrari do sistema de aquecimento. E a Inácio é o que tem o menor ruído no mercado, é baixíssimo, o pessoal praticamente quase não escuta nada. Verdade, isso é horrível, né? Que a pessoa tá lá dormindo, alguém chega de madrugada pra tomar um banho e aquele aquecedor faz aquele bagulho enorme. O da Inácio não, é bem silencioso, ele consegue tá verificando isso aqui na TudoGas House. E agora eu converso com o Paulo Quintães, diretor da TudoGas House aqui de Ribeirão Preto, fica na rua Inácio Luiz Pinto 459. E hoje, a maioria das construções já usam o sistema de aquecimento a gás, né? Correto, Fabinho. Há 20 anos atrás, nós começamos a trazer essa ideia de aquecimento a gás pra banho, pra Ribeirão Preto. Algumas construtoras começaram a implementar essa tecnologia. Hoje, uma obra de tecnologia avançada, com certeza, obrigatoriamente, tem um sistema de aquecimento a gás. Então, hoje, se você pegar a maioria dos prédios em Ribeirão Preto, já tem um sistema de aquecimento a gás. Então, você também é arquiteto, engenheiro, vem aqui com o seu cliente, converse com toda a equipe técnica aqui da TudoGas, que com certeza aí, seu cliente vai ter uma economia muito maior e um conforto também, um banho bem melhor com o uso dos aquecedores de água a gás da Rinai, que você encontra aqui na TudoGas. Além de toda a linha Rinai, o pessoal encontra muito mais aqui na TudoGas House, né, Paulo? Muito mais. E como a gente conhece as obras, a maioria das obras, nós já sabemos o tipo de acabamento que vai, qual o tipo de metal, o tipo de chuveiro que pode ser utilizado. Então, não é uma simples venda, é uma consultoria para colocar exatamente o que o apartamento necessita. Isso aí, no Ruinácio Luiz Pinto, 459, o telefone é 3442-3009. Esse é o endereço da TudoGas House. Você pode acessar o site também, www.tudogas.com.br, e lá você conhece aí tudo sobre a TudoGas e tudo que você encontra aqui na TudoGas House de Ribeirão Preto. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você, até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho